Jocê 24 horas, bom dia, amanhã do dia 2 de abril, uma terça-feira, vamos aqui para o destaque do nosso Jocê nesta manhã, vamos aqui para o primeiro destaque, olha só, no final de semana, né, que amanhã é um carregado com verdura Toma da Cruz do Paracati, deixando o motorista feliz, as informações aí do nosso amigo Anderson, amigo da gente aqui, muito obrigado Anderson. Olha só, segundo destaque, notícia da manhã, edição do dia 1º de abril, muitas informações importantes sobre problemas de eletricidade, né, essa entrevista é muito boa com o Zé Filho, feita pelo Gilberto Júnior, você confere, terceiro destaque, hoje é o dia, né, concentração sobre o autismo e tem uma vasta programação aí pela AMA, AMA prepara atividades para o dia de concentração do autismo, que será hoje. Terceiro destaque, quarto destaque, PRF apreende veículo com placa adulterada em Floriano, matéria do Marlon Borges, quinto destaque, tec de campanha solidária, mulher que teve a casa assaltada em Floriano, precisa da sua ajuda, né, Ana Caroline, você confere na matéria como ajudar a Ana, batalhadora que só levaram tudo da casa dela. Sexto destaque, fundação Fábio abre inscrição para dois cursos profissionalizantes, confere a matéria, muito bom, é muito boa a matéria, né, curso de cuidador de idoso e também de eletricista, tá aí, essas duas matérias, esses dois cursos pra você, você confere informações aí na matéria. Nós vamos encerrando por aqui, muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós, Matajota C, 24 horas com você.